Nike e Alphafly Next 100 II ou Wave Rebellion Pro? Qual dos dois você escolheria? Salve corredores, vídeo novo no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Cassimiro e esse é o canal Corridinha da Saúde. E hoje nós iremos fazer um comparativo entre o Nike Alphafly Next 100 II e o Mizuno Wave Rebellion Pro. Por que eu estou fazendo esse comparativo? Porque o Nike é o tênis a ser batido, ele foi o tênis do ano, considerado o super tênis em 2022. E apesar do Rebellion Pro ter sido lançado agora no começo do ano, ele está cogitado pelos grandes canais a figurar a lista dos melhores tênis do ano. Então, se você gosta desse comparativo, já vai deixando seu like no vídeo e bora para o que interessa. Compartilhando minha tela com vocês, hoje nós iremos falar do Mizuno Wave Rebellion Pro e do Nike Air Zoom Alphafly Next 100 II. Qual dos dois você escolheria? Como eu já havia falado no começo do vídeo, eu escolhi esse tênis Rebellion Pro para competir com o Alphafly Next 100 II. Porque o Alphafly foi considerado o melhor tênis em 2022 e o Rebellion Pro está sendo cogitado para figurar a lista dos melhores tênis do ano, já no início de 2023. Então, vou compartilhar aqui a próxima tela com vocês e ela vai falar da parte do Rebellion Pro. O Rebellion Pro é da categoria de competição, ele tem um nível máximo de amortecimento, ele tem 6mm drop, no seu tamanho 40 masculino ele pesa 209 gramas, no seu tamanho 37 feminino ele pesa 177 gramas, ele tem uma placa de carbono infusionada. Isso significa que ela não é uma placa 100% carbono, é uma placa de nylon misturada com carbono, mas ela também traz o mesmo efeito aí, similar à placa de carbono. A sua entressona aqui é a Energy Light e a Energy Light Plus. O seu cabedal não está falando aqui, está na última página, mas é um cabedal em mesh tecnológico e ele é indicado para treinos de velocidade e prova. Em relação ao drop, o seu tamanho ali do início e do final ali, eu vou deixar para a última página que está lá o comparativo entre os dois. A Mizuno aí, na minha opinião, ela fez um trabalho espetacular criando o Rebellion Pro, ele que muitos aí acharam um tênis muito esquisito no início, mas a sua ideia, ela é sensacional. Por que que eu estou falando isso? Ele faz com que os corredores aterrizem com o médio e antepé, fazendo com que você tenha menos contato com o solo, menos atrito e além disso, com a placa, você vai ter aquele impulso ali, fazendo com que você corra melhor e ganhe mais tempo. Por que que eu estou falando isso? Porque geralmente os corredores que correm aí, que aterrizem com o pé, eles têm mais contato com o solo, além de executar um movimento de freada, então acaba ali que acaba perdendo tempo. Então o Rebellion Pro, ele veio para corrigir isso, então para quem já corre assim, com o médio e antepé, a placa, ela vai dar aquela propulsão, fazendo com que você automaticamente corre mais rápido. Para quem não corre, vai ser aquele período de adaptação, mas a partir do momento que adaptar, vai correr melhor e com isso aí, a proposta que a Mizuno falou em questão de bater o RP. Mas é claro, o tênis não faz milagre. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Criei até um bordão para a Mizuno. Alô Mizuno! Então agora iremos falar agora do Nike Alphafly Nexpo 102. O Nike Alphafly Nexpo 102, ele também é da categoria de competição, ele tem 8mm de drop, no seu tamanho 40 masculino, ele pesa 227g, no seu tamanho 36 feminino, 196g, ele tem uma placa de carbono, o seu cabedal é o Atom Elite 2.0, a sua intersola é 100% Zoom X e a cápsula de Air Zoom, um modelo também indicado para treino de velocidade e prova. Então agora, vamos para o comparativo entre os dois. Fazendo o comparativo entre os dois aqui agora, os dois tênis são tênis de competição, o Rebellion Pro tem 6mm drop, o Alphafly tem 8mm drop, o peso aqui do Rebellion Pro é 209g, no tamanho 40 masculino, já o peso do Alphafly é 227g, no tamanho masculino também 40, ele tem uma placa infusionada de carbono, como eu falei, e aqui ele tem uma placa de carbono. Seu cabedal é mesh tecnológico, e aqui o cabedal é Atom Elite 2.0, a sua intersola é em Energy Light e Energy Light Plus, aqui também a intersola 100% Zoom X e a cápsula de Air Zoom, os dois são indicados para treino de velocidade e provas. O tamanho aqui, igual eu falei aqui, para dar o drop de 6mm, o tamanho aqui, ele é um tamanho de 39 no seu calcanhar e de 33 no antepé. Já o Nike Air Zoom, ele é um tamanho 40 no seu calcanhar e 32 no antepé. Os dois tênis aí, para poder falar em questão de drop, os dois tênis aí são certificados pela World Athletics, então ambos os tênis aí podem participar de competições oficiais. O preço dele é um preço de R$ 1.999, isso eu estou falando preço de lançamento, já o preço de lançamento do Nike Alphafly Next Porcento 2 está R$ 2.399,99, mas você já encontra ele aí muito mais barato aí na internet. Fazendo um comparativo aqui entre os dois, o que vai definir a sua escolha entre um e outro, na minha opinião, é se você também gosta de um tênis mais baixo ou um tênis mais alto. Um tem um drop de 6mm, o outro tem um drop de 8mm. O piso também vai interferir, porque o Rebellion Pro, ele é mais leve do que o Alphafly, então ele tem aí 209 contra 227. Os dois aí tem questão de nível de amortecimento máximo, então ambos aí tem um conforto muito bom, ambos são extremamente estáveis. E também o que eu posso falar é questão da placa de carbono também, uma é placa de carbono, outra é placa de nylon e carbono, que é essa placa infusionada. O cabedal também, ele vai diferenciar bastante, na minha opinião, o cabedal mexe tecnológico, ele é mais fácil de calçar do que o do Alphafly Next Porcento 2. Ele é tipo uma botinha, mas ele a partir do momento que ele calça, ele ajusta no seu pé, fica muito firme, então isso dá uma melhor sensação de corrida. Em questão do mexe tecnológico, vai aí de cada um. Então, o preço também, como eu posso falar, ambos aí, por hoje, está aí o Alphafly mais barato, então o preço dos dois vai estar praticamente similar. O que vai diferenciar, na minha opinião, também, é a questão de adaptação. Como eu falei, o Rebellion Pro, ele aí vai precisar de um período de adaptação, principalmente daqueles corredores aí que aterrizam com o calcanhar. Já os que não aterrizam, não vai ter tanta dificuldade assim, mas ambos são super times, e ambos são aí sensacionais. E aí, na sua opinião, qual você escolheria? Então é isso, meus amigos, quero ver a opinião de vocês em relação ao Rebellion Pro e o Alphafly, o que você acha aí dos dois, os dois são excelentes tênis, então deixa aí nos comentários, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, muitíssimo obrigado, deixe seu like também, assista aí os próximos vídeos que eu colocarei aí no card, então até a próxima aí, fui! E aí